O presidente Lula se encontrou hoje com o chefe da Argentina, Alberto Fernandes, em Brasília, na pauta medidas econômicas para ajudar o nosso vizinho a sair da crise. Os dois governos discutem desde janeiro um acordo para facilitar os negócios. Os presidentes Lula e Alberto Fernandes trataram da possibilidade do BNDES conceder linhas de crédito para que empresas argentinas comprem produtos brasileiros. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, cerca de 200 empresas exportam para a Argentina. Mas a falta de dólares no país vizinho restringiu os negócios e dificultou a retirada do dinheiro das vendas. Além disso, o Brasil vem perdendo o mercado para os chineses, que investem em mecanismos de financiamento para abrir portas para seus produtos. Em 2021, a China ultrapassou o Brasil como principal parceiro comercial da Argentina. Em 10 anos, a participação brasileira nas compras do parceiro do Mercosul caiu de 30% para pouco mais de 19%. Já a presença chinesa nos negócios saltou de 14% para mais de 21%. Não é só uma questão da moeda, é uma questão da presença chinesa. Isso também tem a ver com o atraso tecnológico da indústria brasileira. Não adianta tapar o sol com a peneira. Os chineses conseguem produzir melhor e mais barato, porque tem tecnologia mais avançada. Uma das preocupações do governo brasileiro é dar garantia para as linhas de crédito no caso de um eventual calote. A ideia é que as operações tenham o aval do Fundo Garantidor de Exportações, administrado pelo Ministério da Fazenda. O uso de dinheiro do BNDES também ajudaria, já que o banco tem uma série de exigências que precisam ser cumpridas. As vendas brasileiras para a Argentina despencaram na gestão de Jair Bolsonaro. No ano passado, somaram um pouco mais de R$ 77 bilhões. Financiar o exportador para que ele receba mais rápido com alguma garantia para o BNDES. Aqui está o problema. Garantia como? Para um país que não tem dólar, como é o caso da Argentina. A preocupação de toda a equipe do Ministério Econômico, da Ministério da Economia Brasileira, é exatamente essa. O que fazer com a carência de dólar? Que garantia os argentinos serão capazes de dar?